Então, qual é, então, a questão que tem transparecido nos últimos meses? Bem, uma das coisas importantes que o Papa Francisco disse este ano é que a questão do bem comum tinha que se tornar global. Isso quer dizer que cada país do mundo tem que implementar os princípios do bem comum. E o bem comum é baseado na filosofia grega e romana, tendo que ser imposto pelo Estado. Obviamente, o problema é quem define o que é bem comum. No passado, houve muitas ocasiões nas quais o bem comum foi definido. Por exemplo, na América do Sul era bem comum que um protestante não deveria se casar com um católico e tais matrimônios não eram reconhecidos. Isso era para o bem comum. Portanto, o bem comum é algo que é definido por ninguém menos que o Papa. Então, o que ele está definindo como bem comum? Como dissemos, as questões das mudanças climáticas. Outra questão que está sendo incentivada é a unificação do catolicismo com o protestantismo. Teve também toda essa ideia do manto de Billy Graham descendo, num tipo de mensagem como o poder de Elias. E eles estão enchendo os estádios, e todos os grandes tele-evangelistas estão envolvidos, beijando os pés uns dos outros, dizendo que o catolicismo e o protestantismo fizeram as pazes, porque tem exatamente o mesmo espírito. Ora, será que o mesmo espírito significa necessariamente que se trata de um movimento coeso? Não deveríamos provar o espírito para saber se são de Deus? Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O catolicismo ensina que Cristo nunca morreu por você. Ele realmente morreu, mas não morreu por você. Você ainda tem que pagar por seus próprios pecados, mesmo se já foram perdoados. E é por isso que se vai ao purgatório, para que se pague por seus próprios pecados. Mas de acordo com a Bíblia, Jesus pagou pelos pecados. Então, como o protestantismo e o catolicismo se unem? Quando um nega a expiação e o outro supostamente abraça a expiação. É uma impossibilidade. Agora, estão dizendo, como falou Beninim, que há mais milagres acontecendo no catolicismo do que no protestantismo, por causa da Eucaristia, no entendimento de ser o corpo literal e sacrifício literal. Com todo respeito. Mas a Bíblia diz que, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Um único sacrifício. Não centenas de sacrifícios. Como essas duas organizações podem se unir e alegar serem uma, porque as manifestações são semelhantes no catolicismo carismático e protestantismo carismático? Isso está até além da compreensão. Devemos embasar nossa fé na palavra de Deus, não em manifestações. Então, o catolicismo e o protestantismo estão se unindo. O bem global tem sido definido como universal. A questão das mudanças climáticas está sendo incentivada junto com a legislação dominical. Todas essas questões combinadas nos dizem que o fim está próximo.